Me deu até saudade agora, mas eu vou confessar uma coisa. Na época que eu fui mãe pela primeira vez, não tinha essa qualidade com esses produtos no mercado. Realmente, gente, evoluiu bastante, né? E a ABC veio pra provar isso pra você, que há 30 anos é especialista nos melhores carrinhos de bebê por todo mundo, gente. E é um produto alemão. Exatamente. Com dois anos de garantia em todos. Todos. Todos os produtos são dois anos de garantia. Todos eles têm tecido tecnológico, com fator de proteção solar 50+, atestados pelo Inmetro, conforto, qualidade. E tem produto a partir, gente, de 599 reais. Olha que belezinha. Agora, vamos à praticidade. A qualidade a gente já deixou bem claro. Vamos lá. Olha isso, gente, a loucura. Além do conforto que você tem aqui, que é um produto super acolchoado, com regulagem do pezinho, o acabamento bem bonito. E encaixa o bebê conforto, que é a cadeirinha do carro, é utilizado desde recém-nascido. Olha o fechamento desse produto, gente. É muito fácil. É incrível. Olha aqui. Peguei, fechei, ó. Travei o produto. Ele só pesa 7 quilos. E se eu quiser montar ele, gente, muito prático também. Abri, levantei, montei. Capotinha estendida. Regula aqui, ó, o acento. Cesto, que ajuda bastante. Ai, gente, cesto de objeto, mãe adora, né? Dá pra carregar a vida aí dentro. É. Mamadeira, chupeta, fralda, o que você quiser, você carrega aí, amiga. E o melhor, tem um ponto de venda perto de você. São mais de 370 espalhados por todo o Brasil. Exatamente. São 370 lojistas trabalhando aí com a marca por todo o Brasil. Acesse o nosso site bibaby.com.br. Conheça as lojas participantes e revendedoras. E as nossas redes sociais, arroba ABC Design Brasil. Porque eu estou gravando aqui no importador, que é a Bibaby, pra falar deste produto aqui, ABC Design. Tem uma linha completa. Você viu um pouquinho dessa linha de passeio. Mas tem acessórios, tem outros modelos pra você. Com certeza. É demais. Eu amei. Tem bastante coisa aí, gente. Acesse o nosso site, vocês vão amar toda a linha. ABC Design. Aproveite.